Com a questão do possível fechamento do Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis, o vereador Weatherson Lopes trouxe à Câmara Municipal a situação da saúde mental na cidade. Conforme disse, hoje são necessários investimentos no tratamento de doenças mentais. O assunto foi discutido na segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Na verdade, eu tenho sido procurado, já desde quando nós nos envolvemos com as questões das drogas aqui no município, a criação da frente parlamentar, sempre houve uma indagação com relação às internações involuntárias, internações compulsórias, sempre havia esse convênio e há esse convênio do SUS com o Hospital de Psiquiatria. Mas sempre houve muito problema para conseguir realmente as vagas no Hospital de Psiquiatria. E agora, mais recentemente, desde o ano passado, eu tenho sido procurado por mães, que não é nem com relação ao problema das drogas, mas com relação ao problema de saúde mental mesmo, especificamente. Esquizofrenia. Então, eu tenho me deparado com mães que, após um período de 30 dias internados ali no Hospital de Psiquiatria, essas mães têm que manter os seus filhos em casa e eles, em crise, em surto, precisam ser amarrados na cama. Então, elas têm até o equipamento correto que faz a imobilização lá na cama, mas é uma situação que realmente mexe com aquela família. Então, alguns casos têm sido assim. Tem casos aí de pessoas que nós conhecemos aqui na cidade, que andam nuas na cidade devido ao problema mental. Então, nós temos buscado fazer uma pesquisa e conversar com várias pessoas especialistas no assunto com relação à questão da saúde mental, que envolve tanto a dependência química quanto problemas mentais específicos, como eu citei aqui a esquizofrenia. E o que nós temos percebido é que nós precisamos ampliar essa discussão, além do Hospital de Psiquiatria. Reconhecer a importância do Hospital de Psiquiatria, reconhecer que ele é importante historicamente, e hoje em dia é importante que ele permaneça no nosso município, mas precisa se ampliar, estruturar uma rede de saúde mental, onde haja uma porta de entrada, através de um pronto-socorro, que tenha uma equipe multidisciplinar especializada em saúde mental, um ambulatório de saúde mental e transformar os CAPs. Nós temos dois CAPs 2 em Anápolis, o Vida Ativa, que é na saúde mental especificamente, e o CAPs AD, álcool e drogas. Eles são CAPs 2, funcionam só das 18 às 18. Esses CAPs precisam urgentemente serem transformados em CAPs 3, que funciona 24 horas por dia e tem a alternativa, tem a possibilidade de internações breves, internações de 7, 10 dias por mês. Então nós estamos buscando essa estruturação de uma rede de saúde mental no município de Anápolis. A construção de um CAPs 3 é discutida em Anápolis. O vereador disse que irá a Brasília buscar informações sobre o que é necessário fazer para a instalação da unidade. Está sendo discutido, inclusive nós estaremos indo no Ministério da Saúde, buscar quais são os detalhamentos, as prerrogativas, os recursos disponíveis, o que é exigido para a transformação e para a implantação dos CAPs 3 no município de Anápolis, porque isso vai ser de um grande ganho. Então nós temos um CAPs alquidrogas 3 e um CAPs saúde mental 3, vai possibilitar o acompanhamento 24 horas por dia, qualquer período a pessoa tem essa possibilidade de essas internações breves e também de passar o dia ali no CAPs, de receber o tratamento adequado devido a cada caso. Então o CAPs também fornece um acompanhamento para a família, para as mães, para os pais, para os familiares. Eles são acompanhados, tem todo um trabalho ali elaborado de terapia de grupo para os familiares. Então será um grande ganho. Qual a intenção? É desafogar o hospital de psiquiatria. Talvez há muito caso ali no hospital de psiquiatria que não precisaria estar ali, poderia estar sendo acompanhado pelo CAPs. A estatística que me passaram é que 60% desses casos que nós estamos falando aqui não precisaria de internação, nem breve. Seria simplesmente com medicamento. 25% dos casos precisaria sim de internações breves, entraria o CAPs. E 15% somente é que precisaria de internações mais demoradas, mais prolongadas, são casos mais gravíssimos. Aí entraria o hospital de psiquiatria se fosse o caso. Então essa é a nossa intenção, é ampliar a discussão, porque nós estamos em 2016 e nós não podemos ficar presos a uma política de saúde mental da década de 60, de 70. Nós precisamos avançar nessa discussão e buscar os recursos que nós temos disponíveis a nível federal, estadual e municipal. Após a reunião em Brasília, o Ederson Lopes quer fazer uma audiência pública para trazer à população as informações necessárias.